Música Oferecendo as principais inovações em urologia, a Rússia está presente também aqui na Feira Médica. Quem conversa mais sobre essa participação é Rubens. Rubens, o que a Rússia está oferecendo para o público? Este ano a gente está oferecendo as pinças mais precisas e com tecnologia alemã para o mercado europeu e também a África e a Ásia. E como você analisa a importância da Feira Médica? Bom, este ano a feira é um dos eventos mais importantes para a empresa para conseguir desenvolver e também expandir o mercado de urologia. Tá certo, muito obrigada pela entrevista Rubens. Essa foi a participação da Rússia aqui na Feira Médica.